E qual foi a sua história? Claro, tirando o primeiro projeto que você comentou com a gente anteriormente que foi aí ganhador de múltiplos prêmios qual foi a sua história que você realmente participou e falou, não, essa aqui me marcou seja por um motivo positivo, negativo mas qual foi a mais marcante pra você? Pois é, então denúncias costumam ter esse papel pela repercussão que elas têm esse caso bastante marcante chama Diários Secretos foi em 2010 e ele mudou a minha vida inclusive tendo que lidar com os haters e com ameaças e tal eu já tinha tido ameaças antes já tinha tido denúncias e reportagens de grande repercussão antes mas essa realmente não tem paralelo antes e depois na minha vida e eu também não tive nenhum outro caso desse volume mas assim, eu tenho outros casos que não são de grande repercussão esse caso é bastante conhecido no jornalismo mas não são de grande repercussão que me são caros no coração então eu fiz uma reportagem, por exemplo que mostrava que uma determinada cidade não estava fazendo transplante de órgãos e não estava fazendo por falta de um equipamento e mostrei estatisticamente que era impossível em um ano não ter tido nenhuma morte cerebral naquela cidade porque estatisticamente não era possível então o que não tinha acontecido transplantes naquela cidade é porque não tinha um determinado equipamento que poderia ser definidor disso aí um ano depois eu fui fazer a minha reportagem tinha acontecido 10 transplantes na cidade então assim, são situações que não vem a público desse jeito eu fiz uma outra série que mostrou mais de mil pessoas que morreram na fila da UTI por falta de UTIs e hoje a gente não tem essa realidade no Paraná que era onde eu estava fazendo a reportagem não estou dizendo que eu salvei mil vidas não é isso mas o trabalho dos jornalistas ele é muito importante as pessoas não sabem essa série Diários Secretos tem uma estimativa que ela economizou 2 bilhões em recursos públicos 2 bilhões de reais deixaram de ser desviados depois da publicação desse material esse dinheiro que ia ser desviado ele foi aplicado em outro lugar talvez tenha posto de saúde tenha médico tenha professor em algum lugar é porque esse dinheiro deixou de ser desviado mas a pessoa que está sendo atendida pelo médico ou o aluno na escola não sabe que esse dinheiro é fruto de um trabalho de investigação jornalística e a gente não precisa também ficar dizendo ó, fui eu que fiz não é isso é o nosso trabalho mas as pessoas precisam saber que o trabalho jornalístico impacta na vida delas no dia a dia eu tenho outras séries que mexeram muito comigo eu falei de transplante me lembrei de uma outra de um outro material que eu fiz que era sobre transplante para crianças então quanto é difícil conseguir um coração do tamanho de uma criança que precisa de um coração e daí eu lembro das entrevistas com as mães que tinham doado órgãos dos filhos ou que tinham recebido os órgãos todo esse processo me deixa arrepiada até hoje eu vi coisas muito graves muito claramente e eu continuo fazendo todo dia porque eu acho que é o meu trabalho então esse ano 2023 eu fiz uma série especial para o Estadão sobre cartão corporativo em Brasília não é um assunto tão empolgante assim mas é interessante eu entrava na padaria e as pessoas estavam falando você viu quanto foi gasto na padaria não sei o que e eu ali comprando meu pãozinho fingindo que não estava acontecendo nada e as pessoas estavam falando da minha reportagem né então quando você sente que as pessoas que a população fura a bolha que não são só os seus amigos que estão sabendo daquele assunto que você trouxe à tona você você fica feliz então não são só as reportagens premiadas que enchem os jornalistas de orgulho né são aquelas que mudam as coisas essas são as mais importantes acho que é para isso que que nós jornalistas nós realmente fazemos o nosso trabalho né é muito bonito ouvir você falar da sua profissão com tanto amor viu de verdade é muito legal né é inspirante né é inspirante eu fiquei até sem palavras gente desculpa é inspirador eu tento passar isso para os meus alunos e para as minhas alunas né eu sou professora de jornalismo há 10 anos e eu realmente acredito que a gente tem que formar novas gerações de professores de jornalistas preocupados né indignados pessoas que querem mudar a realidade então há 10 anos eu tento fazer isso mesmo dentro da sala dizer o jornalismo é legal gente eu tento fazer isso mesmo 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 Obrigado.